Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Galera, na dica de hoje, né? Na verdade, a dica de hoje ela tá diferenciada, né? Hoje a gente vai descobrir aqui se realmente o WhatsApp Web ele vai continuar, né? Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, tirar essa dúvida aí se realmente o WhatsApp Web vai continuar existindo sim ou não. Bora lá! Fala minha galera, olha já aqui com o nosso WhatsApp Web aberto aqui na nossa telinha, né? A gente vai saber realmente, galera, será que o WhatsApp Web vai continuar funcionando ainda no nosso navegador? Será, hein gente? Hum, vamos descobrir então, né? Olha, ultimamente o WhatsApp ele veio atualizando, né? O WhatsApp ele atualizou bastante aí no seu aparelho, você já viu que ele já teve algumas mudanças, né? Isso mesmo? Inclusive agora com notícias e outras coisas a mais, né? E aqui no WhatsApp Web não é diferente, né? Você vê que ele já teve também algumas atualizações, né? Ele vem algumas comunidades, algumas novidades aqui ele já mostra pra gente, olha só. Deixa eu ver aqui. Tem muita coisa aqui, né gente, que já atualizou, já ficou diferente. E aqui gente, olha só, essas são as páginas que eu sigo aqui no WhatsApp. Agora você pode ter conteúdo, né? De notícias aqui dentro do próprio WhatsApp, né gente? Então essas foram as novas atualizações aí. E aqui, é pra algumas pessoas, né? Pra muitas pessoas, eu vou só atualizar aqui pra ver o que que vai dar. É... Está aparecendo essa mensagemzinha aqui abaixo, ó. Baixar o WhatsApp para o Windows. Ele está, ele está notificando, né? Com essa mensagem aí, pedindo pra baixar. Está aparecendo aqui essa mensagem aqui, ó. Baixar o WhatsApp para o Windows. Baixe o novo app para o Windows. Para fazer chamadas, usar o compartilhamento de tela. E ter uma experiência de uso mais rápida. Olha aí gente, essa é a informação que está tendo aqui pra gente. Então galera, eu acredito que seja mais em questão pra melhorar, né? Melhorar aí, é... A sua... Seu uso, né? No dia a dia aí com o WhatsApp Web. Né? Acho que é por isso que ele está notificando dessa forma. Né? Ele, eu acredito que não vai acabar. Eu acredito que o WhatsApp Web vai continuar. Mas ele só está pedindo pra você baixar a versão dele. Né? Pra que você possa usar ele com mais rapidez. Mas, né, pra não dar aqueles bugs que acontecem, né? Realmente. Mas eu acredito que vai continuar sim o WhatsApp Web, né? Você vai continuar usando normalmente. Então acredito que não vai acabar. O que o Lab tem... Até esse momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está normal. Né? Está funcionando beleza aqui, tá bom? Então só pra tirar dúvida de vocês. Eu acredito que sim, ele vai continuar, tá? Respondendo a pergunta. E aqui você pode abrir, ó. Você pode baixar lá na loja. Ó, na loja lá. Aqui do Windows, tá? Você pode abrir lá e pode fazer o download. Se você quiser. Se for da sua preferência. Você pode baixar aí o WhatsApp Web. E pode usar ele dessa forma também. Tá certo? Se você quiser continuar usando ele somente no navegador. Você vai continuar usando normal. Tá bom? Não se preocupe. Mas se você quiser baixar ele. É só você abrir aí na loja da Microsoft Store, né? E você vai conseguir baixar aí o app. E conectar aí a sua... O seu WhatsApp pra você usar normalmente. Beleza? Essa era a dica que eu tinha pra vocês no vídeo de hoje. Se você gostou, né? É só deixar aí o seu like aí. Se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito. E claro, ativa as notificações aí pra não perder nenhuma dica. Valeu? Eu te espero aí no próximo vídeo. Um abraço e valeu, galera.